e fala aí galera eu queria agradecer aos dois mil inscritos queria dizer tá acontecendo na minha vida agora é o seguinte eu tô trabalhando com a mobilete né quatro tempo nossa é top tem algumas coisas ruim vibra o escapamento não para no lugar mais tranquilo cara trabalhando de boa não sinto mais dor no joelho faz três meses três meses que eu não trabalho com monociclo sério é porra nossa que tranquilo mas eu tivesse tomado decisão antes mas é difícil porque eu conheci muita gente boa nesse mundo aí pessoal legal é tô com um recorde aí de 30 mil km né 20 no 10 10 nos outros quase 30 mil km curti pra caralho gostava muito de dar um xl eu tive uma relação difícil com o xl que é o seguinte né começo foi ruim mas depois foi bom é e tô indo ao vilete não abordando o monociclo só tô é minha prioridade é trabalhar né velho felizmente não tenho mais não sobra muito mais tempo pra andar de monociclo antes eu andava todos os dias e não sobrava mais tempo pra nada oi o monociclo se enquadrou mais nada porque eu tô de folga quero ficar sem fazer nada né velho e felizmente é o que há né é quando eu dava de monociclo um dos motivos de um pessoal ficar bravo comigo é você não aparece no rolê porque tava trabalhando agora eu não quero mais porque eu trabalho sete dias por semana e quando eu tô de folga não quero trabalhar trabalhar não quero trabalho tem que trabalhar desculpa aí eu não quero nada de monociclo né não é que eu seja metido porque eu tenho minhas prioridades é teve os caras ficou bravo com isso e vai continuar bravo não tô nem aí o importante é as pessoas que eu conheci em contato comigo até hoje temos que já não quer mais papo comigo mas né já tivemos umas bela amizade aí né senhor r é suave tá tudo dando certo e logo logo eu vou postar vou postar um vídeo aí falando porque eu andei sumido né que eu tava pensando uma coisa né de ouvir um rico ser humano é assim mas é isso aí pessoal abraço o v10 está 19 mil e 500 recorde brasileiro de de km mas para algumas pessoas isso não importa para mim importou muito abraço